Tenho asas Tenho asas Tenho asas Tenho molas nos pés E salto Tenho asas nos pés Tenho asas Tenho molas nos pés E salto Se me pesa o traseiro Levanto o meu nariz Peco o medo E a vergonha Fecho os olhos e aí vou Já não estou onde estou Nem sei quando posso parar Pé de cabra Pé de dança Dançar por gosto Não cansa Não vou só Levo o meu bandouro